Olá tudo bem? Vejamos aqui nós estamos no início dessa obra já está as sapatas prontas se nós observar bem, essa obra o cara colocou muitas sapatas, muitas estacas, cada sapata em cima de uma estaca aqui ela tem média de dois metros de uma para a outra em boa parte delas algumas até menos e algumas mais, mas já tem muita estaca aqui são 37 estacas em uma obra de 100 metros de obra é bastante estaca, cada estaca vai uma sapata e aqui é um, não é um sobrado, não vai ser construído em cima, vai ser só embaixo, só cada terra onde o dono garante que não tem a melhor intenção de construir em cima e não vai, dizendo ele aqui depois da sapata nós vamos fazer o ligamento de baldrame né essas brocas aqui, essas estacas né elas tem 2 metros 10, 2 metros e 20, entre 2 metros e 2 metros e 20 funduras elas foram cavadas brocas e cheia agora, o outro detalhe também, é que essas sapatas são pequenininhas elas são de 40 por 40, com 30 de altura, elas tem 25 de ferragem de altura por 35 de largura ou seja, e depois dela cheia tem 40 por 40 de largura por 30 de altura na verdade não é nem, não se chama nem destapada, é um coroamento nas estacas agora, o que é importante ver, é que tendo muitas sapatas e muitas estacas, apesar de sapatas pequenas e as estacas também não são tão fundas, mas para uma casa terra é o suficiente é que, muitas elas trabalham em conjunto, o qual travam umas às outras é uma casa que nunca pode dar uma trinca, é muito difícil, é praticamente impossível por causa da quantidade de estaca e depois da viga baldrame vai ser interligada umas nas outras portanto, ela fica muito bem travada, lembrando que a sapata em si aqui, ela ajuda bastante mas por ela ser pequenininha, ela não é tão eficiente para peso mas na verdade, uma casa também não vai ser tão pesada, mas as estacas elas são muito importantes também para peso porque a resistência da estaca é indireta, então, ainda mais em grande quantidade, umas travando umas nas outras, a casa fica muito boa, fica com o baldrame, posso dizer, perfeito ela não há nenhum risco de trincas ou de qualquer outro tipo de problema, nesse caso, da segurança da casa, né? bom, essa é a dica que eu queria trazer hoje, que uma casa com muitas estacas, ela fica muito bem segura praticamente, ela quase nem necessita de sapata, caso a pessoa quiser fazer com a amorela aqui colocar uma sapatiza pequenininha, pode ser, mas nem é necessário, por causa da quantidade porque a broca, a estaca, quer dizer, em si, ela não é, ela segura peso também, só que segura bastante muito, só que a segurança da estaca, ela não está no fundo dela, no final dela como a sapata, a sapata é um baldrame, ela aguenta o peso direto, porque ela vai direto na terra já a estaca, por ser fininha, então, ela não é, o peso, o peso, ela aguenta peso, mas não é direto por ela ser funda, quanto mais ela é maior, mais ela aguenta peso, mas é indireto, porque é a lateral dela é quem ajuda a sustentar o peso, uma estaca, ela, no fundo dela mesmo, mesmo, ao contrário da sapata que é diretamente na terra, então, a estaca, ela, diretamente na terra mesmo, no pé, ela só aguenta 20% do peso que é dela aguentar, os outros 80% é nas laterais, porque ela é uma uma estaca, ela aguenta peso, ela é para aguentar peso, mas indireto, tá bom? bom, então vou ficar por aqui, essa é a dica de hoje, e já vamos continuar no próximo vídeo, a gente traz mais novidades, tá bom? e até o próximo!